MÚSICA 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 De viagens, estados de voz Onde o espelho, o filho do meu coração Onde o baixinho, o som das suas vozes Onde é? Onde tem tudo que a sua vida é sobrenatural Esse amor fora do meu palmo E eu sou aqui, eu sou o seu rostão E esse amor está em mim do meu Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o teu altar Pelo toque dos teus peixos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus peixos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus peixos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos